Veja que linda noite, já vem chegando E o tempo vai passando Tá ficando tarde, você já vai embora Mas tenho algo pra te dizer Por favor, não vá Fica um pouco, um pouco mais perto Apaga a luz, em dimensinho Que eu tenho tanto pra te dizer That I'm so in love with you Getting closer, it's all I wanna do Somos bons amigos, bons companheiros Não temos nada pra esconder Então vou te contar Todos os meus segredos Tudo o que eu sinto por você Por favor, não vá Vem pra mais perto Fica mais perto E aí E aí E aí